Nenhuma delas É muito pouco Mas quando eu sinto que não amo Eu fico louco Louco pra ir embora E terminar com as duas Louco pra dar o fora E amanhecer na rua Não vou mais viver me enganando, não Nenhuma delas vive no meu coração Ficar por piedade sem sentir saudade Sem sentir vontade, sem fazer amor Não vou mais viver me enganando, não Nenhuma delas vive no meu coração Chega de mentir que estou com o show marcado Encontro cancelado E amanhã eu vou Vou dizer adeus Vou terminar com as duas Vou dizer adeus E amanhecer na rua Nenhuma delas faz ideia do que eu passo Já tentei fugir, sumir Mas não é fácil Às vezes penso que eu gosto É muito pouco Mas quando eu sinto que não amo Eu fico louco Louco pra ir embora E terminar com as duas Louco pra dar o fora E amanhecer na rua Não vou mais viver me enganando, não Não vou mais viver me enganando, não Nenhuma delas vive no meu coração Chega de mentir que estou com o show marcado Encontro cancelado E amanhã eu vou Vou dizer adeus Vou terminar com as duas Vou dizer adeus E amanhecer na rua E amanhecer na rua